Deus com a gente Deus com a gente com o nosso jornalista, o nosso repórter Leandro Barbosa várias histórias de vida pessoas que fazem parte de um grupo que buscam cada vez mais a recuperação da saúde nosso tema, juventude mas agora nosso momento de prece, de oração que a paz de Cristo reine no coração de vocês para essa paz vocês foram chamados como membros de um mesmo corpo sejam também agradecidos que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria inspirados pela graça cantem a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais e tudo o que vocês fizerem através de palavras ou ações o façam em nome do Senhor Jesus dando graças a Deus Pai por meio dele São Paulo falando que nós temos que ter um coração agradecido quantas coisas maravilhosas Deus fez por amor a cada um de nós por amor a mim por amor a você e às vezes a gente fica triste reclamando, murmurando das coisas quando na verdade deveríamos ter um coração alegre deveríamos cantar ao Senhor salmos, cânticos, hinos louvando a Deus pedindo que a sua paz esteja sempre conosco quanto mais você reza, louva e canta ao Senhor mais alegria vai tomando conta do seu ser da sua vida e da sua família quanto mais você reclama, murmura e chora mais a tristeza vai dominando você sigamos o exemplo de São Paulo nesse lindo texto da palavra de Deus peçamos a paz e cantemos e louvemos o Senhor em todas as circunstâncias em todos os momentos porque só Deus é que dá o verdadeiro sentido para a nossa vida é isso que você vai ver agora com o nosso testemunho de hoje o Alexandre Ribeiro encontrou em Deus o sentido para a sua vida acompanhe conosco há 32 anos eu desenvolvo um trabalho no bairro do Ipiranga na área de psicologia atendemos em torno de 300 pessoas por semana mas todo esse trabalho ele foi construído por um motivo fundamental a fé a determinação a busca do espelho de Jesus Cristo com certeza um homem só se determina num caminho se ele tem fé pra mim a fé o amor a dedicação ela se consubstancia ela se materializa na medida em que eu ponho um sentido maior na minha vida ou seja nós precisamos ir além não basta ficar aqui no presente senão eu não conseguiria forças o meu trabalho para seguir você viu o testemunho do Alexandre Ribeiro falando deste amor de Deus da importância de se ter fé para que possa trabalhar em prol em benefício das pessoas que mais sofrem obrigado Alexandre por sua participação no nosso programa eu gostaria de ter você também entrando em contato conosco nós temos um e-mail à sua disposição deuscomagente arroba paulinas.com.br deuscomagente arroba paulinas.com.br envia sua mensagem eu terei o maior prazer em rezar por você em responder o seu e-mail e colocar as suas intenções no coração de Maria a rainha dos apóstolos você também pode rever os nossos programas interagir conosco através do facebook facebook.com.br tv paulinas entre lá deixe a sua mensagem seu pedido de oração também seu comentário sobre os vídeos sobre tudo aquilo que é colocado no facebook também um outro meio de você falar conosco através de cartas como é bom receber cartas dos nossos amigos nosso endereço é fácil programa Deus com a gente rua Dona Inácio Shoa 62 Vila Mariana São Paulo SP o CEP 041 10 020 ser muito bom receber a sua carta você pode contar a sua história algo que Deus realizou na sua vida na sua família e a gente vai até mesmo dependendo da sua história fazer um tema do nosso programa de acordo com a sua história de vida tá bom nós estamos felizes acolhendo no nosso programa uma irmã muito querida por nós todos que trabalha na Comép que trabalha na Paulina na produção dos CDs dos DVDs estou falando da irmã Verônica Firmino que nos dá a alegria da presença na irmã Deus abençoe você obrigado por você veio aqui no Deus com a gente que agradeço o convite fala Guinaldo prazer nós estamos aí com essa expectativa toda da Jornada Mundial da Juventude a gente vai falar depois do intervalo sobre isso especialmente sobre a juventude sobre a fé como é ser jovem no mundo de hoje tem também um DVD que foi lançado sobre a campanha da fraternidade 2013 mas antes da irmã Verônica falar conosco eu quero convidá-lo e convidar você para acompanhar comigo uma linda canção do grupo Cantores de Deus inclusive é uma música uma letra da irmã Verônica que está no CD ao vivo dos cantores de Deus Mulheres e a música se chama Se Mil Vidas eu tivesse irmã essa música é sua mesmo sim mas a inspiração é da a expressão da irmã Tecla Merla da Tecla Merla nossa cofundadora que dizia Se Mil Vidas eu tivesse eu daria todas a serviço do Evangelho que maravilha quero convidar você e você meu amigo do Brasil acompanhar o grupo Cantores de Deus cantando Se Mil Vidas eu tivesse Oi Padre Aguinaldo aqui estamos o grupo Cantores de Deus fazendo parte do seu programa Deus com a gente e nada melhor do que cantar uma canção Se Mil Vidas Quanta gente nunca ouviu falar de ti Quantos ainda não conhecem teu amor E levará tua palavra e quem te anunciará eis-me a que envia meu Senhor bendita voz de quem não para de cantar as tuas maravilhas e o teu amor benditos os que anunciam a tua salvação bendito seja aquele que ama o teu irmão quero ser bendito quero ser bendito por servir por servir a ti por trabalhar pra glória do teu reino levar a luz ao mundo para clarear para que não ande mais entre vós se mil vidas eu tivesse mil vidas eu daria pra falar do teu amor pra cantar a tua paz se mil vidas eu tivesse mil vidas eu daria pra falar do teu amor pra cantar a tua voz Senhor Deus é alegria Deus é que a tua palavra chegue a toda terra renove renove os corações endurecidos para que todos sintam o verdadeiro amor e todos os povos possam se sentir irmãos eu quero anunciar a tua verdade eu vou testemunhar o teu amor por nós existe um só reino que existe um só Deus o único digno de ser adorado eu quero ser bendito por servir a ti por trabalhar pra glória do teu reino levar a luz ao mundo para clarear para que não ande mais entre vós se mil vidas eu tivesse mil vidas eu daria pra falar do teu amor pra cantar a tua paz se mil vidas eu tivesse mil vidas eu daria pra falar do teu amor pra cantar a tua voz se mil vidas eu tivesse mil vidas eu daria pra falar do teu amor pra cantar a tua paz Se mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria Pra falar do Teu amor, pra cantar a Tua paz, Senhor Se mil vidas eu tivesse